Música Quando a toada toca o mundo pode girar Um relógio não desiste e a tristeza desistiu E nessa festa o estresse que tu acorda E a sombra não te oferece o lugar É só ver-te o azul e branco e vem com a gente Vamos lá, galera! Dia 27, a grande caravana pra Paritins, hein? Caravana azulada! Mais ou menos assim! Meu canto é forte, eu sou boi-bumba Caprichoso é meu boi-bumba Vou erguer minha bandeira de noite e de dia Vou fogo olhar Vai! É dia 27, isso! Caravana azulada rumo a Paritins DVD Amazônia foi caprichoso 2015 Sou muito forte, caboclo eu sou Sou feliz, caprichoso eu sou Por esse tempo eu sou louco de amor Seja onde for, faço o que for Pra estrela azul brilhar A emoção esconde com a marujada Tem a festa de sombra, solção da proada É bailada, é jengada, azulada No norte vem fogo olhar No dois pra lá, no dois pra cá Matuque de tambor é boi-bumba É Paritins, ilha de cantos, é folclore, é boi Caprichoso é meu boi, amor Caprichoso é meu boi Eu sou raiz, a tradição azul e branco Sou as cores do meu lindo pavilhão Banco é a vontade doeira Vem que a festa de boi É nossa brincadeira Te chama, vem rodopiar Vem brincar de boi Vá, nasce comigo, assina a caravana Meu canto é forte, eu sou boi-bumba Caprichoso é meu boi-bumba Vou erguer minha bandeira de noite e de dia Eu, eu sou, eu sou filho dessa terra Dessa terra Vamos lá, galera! Eu, eu sou, eu sou caprichoso Caravana 2015 Eu sou uma raça, eu sou o amor A voz que entrou ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Como é que é? Eu sou o caprichoso É a caravana do caprichoso que é sucesso A caravana azulana que é 27 Vamos lá, galera! Alô, palitins! Magazine Jorge volta ao vivo nessa sexta-feira Que coisa boa, hein? Agora são 11 horas e 51 minutinhos E a gente tá recebendo o boi caprichoso Aqui é isso mesmo, gente Sabe por quê? Que é o boi azul Ele vai gravar o DVD no próximo sábado, dia 28 Lá em Parintins E pra quem quer participar aí dessa festa Pode anotar tudo direitinho Que ainda dá tempo de se organizar, viu? Você pode sair daqui de Manaus Com a caravana marujada Que tá aqui com a gente E vocês podem sair, gente Com muito conforto, segurança E o melhor, custo-benefício Ó, bem baratinho Carlos Nery, presidente do Movimento Marujada Seja muito bem-vindo ao Magazine Prazer recebê-lo Obrigado Bom dia Vamos fazer o seguinte? Vamos falar pro pessoal de casa Que tá querendo participar aí Dessa gravação do DVD do Poi Caprichoso Quer sair também junto com o Movimento Marujada Como é que faz? Olha, é a quarta caravana Que o Movimento Marujada está organizando E com a saída prevista pro dia Prevista não Saída pro dia 27 Às de 22 horas E no barco Que nós temos capacidade Pra 700 passageiros E chegando em Parintins Às 14 horas do sábado E ficando lá O pessoal desce do barco Vai pra festa Às 9 horas Terminando a festa Volta o barco Porque nós retornamos Às 6 horas da manhã Chegando em Manaus Na segunda-feira Dia 2 Às 5 horas É uma viagem Que é uma aventura Quer dizer A pessoa vai assistir A gravação do DVD Volta na segunda Dá tempo de ir pro trabalho Pra faculdade Não se preocupe Porque no barco Vai ter alimentação Vai ter café da manhã E quem quiser Fica no barco Aliás Não vai ser nem preciso ficar Porque só vai dar tempo De descer De ir pra festa E voltar pro barco Agora é o seguinte A gente tem aqui Umas imagens Do ano passado Vamos dar uma olhada De como é que é Toda essa aventura Já que o Carlos Tá falando Olha que é uma aventura Quando você vai no barco Olha Essas são imagens Da gravação do DVD Do Boi Caprichoso No ano passado Que teve Olha aí Olha Toda a equipe Da TV Acrítica Que vai estar Esse ano também Lá na Ilha da Magia Acompanhando tudo Né Carlos Vai ser um espetáculo Né Nath É a torcida Do Caprichoso Aqui em Manaus Estão convidados Todos Olha A passagem custa 150 reais E de volta Certo Eu até agora Gostei de Pedir aos Torcedores do Caprichoso Que fizeram reserva Que procurem logo O escritório de movimento Pra adquirir a sua passagem Porque a procura Tá sendo muito grande Tá acabando né Então nós estamos Assim muito preocupados É que Porque nós temos Muitas reservas Então as pessoas Procurem Vão logo no escritório Porque senão Nós vamos começar a vender Pra aqueles que estão Procurando o escritório Pra comprar a sua passagem Legal Agora uma coisa Que eu fiquei sabendo É que no barco O que não falta É animação né Vocês vão o tempo todo Na folia Cantando O pessoal dançando É isso? Isso Mas assim A noite toda De Boi Bumbá Vai ser uma Uma brincadeira maravilhosa E Tamar me conta uma coisa Ninguém dorme nesse barco não? Não amanhece É tolada direto Todo mundo rindo aqui Ninguém dorme É gente? Ida e volta Quer dizer que vocês vão Olha só A gente tem imagens Olha Todo mundo aí na maior animação Dentro do barco azul Tá vendo? Isso aqui tá muito bom Obrigado por vir pela participação Eu quero desejar sucesso Isso aí pro boi azul Olha você que tá em casa Tem um telefone aqui na tela Você quer repetir? Quer falar? Informações? É Qualquer coisa Ligar para o escritório de movimento Que é o 383 1244 Pode ligar e pedir informações Agora mais uma vez Quem quiser ir Vá logo ao escritório Porque a procura tá sendo muito grande O pessoal tem que levar a sua rede de casa, né? Lógico Lógico Tem que levar a rede Então pronto Eu falei agora pra eles Que eu vou nessa também Que eu vou nesse barco Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar uma rede, viu? Pra poder atar lá no barco Pra gente ir Eu gostaria também de dar um aviso aqui As pessoas que forem Para a gravação do DVD É que os ingressos Lá no corral Já estão sendo vendidos Na área de turismo Área VIP Pra quem não é sócio 50 reais Pra quem é sócio 25 E na arena Pra arena Quem não for sócio 30 e sócio 15 reais Beleza, Carlos Olha, daqui a pouquinho Tem muito caprichoso Aqui ao vivo Pra você no Magazine Afinal de contas Hoje é sexta-feira, né? Vai Simbora Ligo Dança Olha só Tirando o verso Para ela se encantar Ela vem chegando Vestido rendado Gira sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso Para ela se encantar Sentada na corteira do curral Chama o meu boi Pra comer o sal Sal, sal, sal Chama o meu boi Pra comer o sal Vem no xingado Vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho Carrechoso Com meu boi Que a sinhazinha da fazenda Vem dançar Vem no xingado Vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho Carrechoso Com meu boi